Olha, o Tribunal de Contas da União já tá deixando a gente sonhar. Ontem, o TCU tirou os sigilos de todos os documentos da investigação contra o Sérgio Moro. Estão investigando o fato do Sérgio Moro ter trabalhado por uma empresa chamada Álvares e Marçal, que é a empresa que faz a recuperação judicial de várias empreiteiras que o Sérgio Moro, quando foi juiz, quebrou. Vamos falar, não se pode culpar um juiz por quebrar uma empresa. Se a empresa cometeu crimes e aí foi investigada, isso levou a empresa à falência, a culpa é da empresa. Porém, quando esse juiz utilizou do seu cargo para perseguir a empresa, sabendo que isso faria com que as empresas falissem, aí sim, pode sim se culpar esse juiz por ter falido essas empresas. E aí, essas empresas à beira da falência precisaram fazer uma recuperação judicial, que é quando uma empresa entrega os anéis para não perder os dedos, ou seja, as empresas pagam muito para uma empresa para que essa empresa consiga, uma empresa de advocacia, para que essa empresa consiga na justiça fazer com que essas empreiteiras não declarem falência e continuem trabalhando, assim elas podem algum dia voltar ao nível em que estavam antes. Ok, essas empresas pagaram milhões e milhões e milhões de reais para a Álvares e Marçal. E a Álvares e Marçal fez o que? Contratou o juiz Sérgio Moro por um salário milionário. Agora, estamos na iminência de saber quanto o Sérgio Moro ganhou. Veja bem, o Sérgio Moro disse que não ficou milionário trabalhando para a Álvares e Marçal, mas ele se recusa a mostrar os documentos que provem quanto ele recebeu da empresa. Estima-se que ele recebeu mais de 10 milhões de reais para trabalhar mais ou menos um ano para essa empresa. Saberemos muito, mas muito em breve. Mas já sabemos quanto as empresas brasileiras pagaram para a Álvares e Marçal e é um escândalo. É um escândalo muito grande contra o Sérgio Moro. Eu vou falar, eu estou achando que o Moro vai acabar sendo candidato a deputado para tentar ganhar foro privilegiado e não ser preso tão rápido. Eu vou te falar, não vai adiantar. Vai acabar preso. Eu estou falando desde 2019. Anote, demora, muita calma, mas o Moro vai acabar preso. Ele e o Deltan. Eu vou explicar aqui os documentos, mostrar quanto a Álvares e Marçal ganhava das empresas que o Sérgio Moro quebrou. Explicar todo esse caso que o Moro está desesperado. Pelo desespero do Moro dá para ver que a coisa está muito ruim. Mas antes, olha, um segundinho. Se você sabe que o Moro é um juiz ladrão, você sabe? Eu, Thiago, eu sei e eu denuncio todos os dias. Então inscreva-se aqui no canal. Os documentos que foram, o sigilo foi retirado. Olha só. Sabemos agora, graças ao Tribunal de Contas da União, que a Álvares e Marçal, que é a empresa em que o Moro trabalhou lá nos Estados Unidos, ela aumentou muito o seu faturamento no Brasil. Era uma empresa que tinha poucos clientes no Brasil, não ganhava quase nada de empresas brasileiras. De repente, de repente, a OAS, a Odebrecht, a Andrade Gutierrez, a Queiroz e Galvão, começaram a pagar muita grana para essa empresa. Para você ter ideia, o que foi revelado ontem pelo Tribunal de Contas da União, a Odebrecht pagava, pagava não, paga 1 milhão e 200 mil reais por mês para a Álvares e Marçal. 1 milhão e 200 mil reais por mês só da Odebrecht. Veja bem, mais de 30 meses de contrato. A gente está falando aí só da Odebrecht, são mais de 36 milhões de reais que essa empresa lucrou com a Odebrecht. A Queiroz e Galvão, tem aqui a lista das empresas e quanto elas recebiam dessa empresa. A Queiroz e Galvão está pagando 115 mil reais por mês. A OAS está pagando 97 mil reais por mês. E uma outra, um outro braço da Odebrecht, que chama Odebrecht Agroindustrial, está pagando 150 mil por mês. Só para você ter ideia, para a Álvares e Marçal. Para você ter ideia, essas empresas, elas representam 75% do faturamento da Álvares e Marçal. Sérgio Moro prestou um bom serviço, né? Quebrou todas essas empresas. E aí, essas empresas, tem uma coisa que acontecia, que era qual era o esquema do Lula para gerar empregos no Brasil. Não esquema de corrupção, esquema para melhorar o país que tirou o Brasil do mapa da fome e levou o Brasil ao pleno emprego. O Lula, como presidente, ele ia a vários países da Europa, mas, principalmente, ele ia a países da América Latina e países da África, países que são mais pobres que o Brasil. E aí, ele levava empresários brasileiros e falava, olha, você quer fazer uma obra aqui no seu país? Contrata uma empresa brasileira para fazer a obra. Por quê? Porque essa empresa brasileira, você vai pagar para a empresa brasileira fazer a obra, essa empresa brasileira vai pegar o empréstimo do BNDES para fazer a obra e vai gerar empregos no Brasil. Porque tudo, toda mão de obra vai ser mão de obra brasileira. A não ser os pedreiros e tudo mais que vão fazer a obra lá no outro país. Os engenheiros são brasileiros. Todo material vai ser material brasileiro. Todo o aço que tiver na obra, toda a tecnologia que precisa para a obra vai ser brasileira. E isso vai gerar empregos no Brasil. Aí, esses países pagam para a empresa, a empresa paga para o BNDES. O BNDES lucra. O BNDES lucrou como nunca nos governos do Lula. e gera empregos no Brasil. Eu vou te dar um exemplo. Eu morei numa cidade do México que se chama Massatlan. Quando eu falava que era brasileiro, a pessoa falava Nossa, tinha muito brasileiro aqui em 2009, 2010, construíram uma ponte. Tem uma ponte muito grande lá em Massatlan. Foi construída pela Andrade Gutierrez. Empresa brasileira. Andrade Gutierrez é uma das empresas que está pagando para a Alvarez e Marcos. Só a construção dessa ponte gerou no Brasil 150 mil empregos diretos e indiretos. Por quê? Porque toda a tecnologia... Fazer uma ponte é pegar um monte de tijolo e fazer uma ponte. Tem tecnologia, tem engenharia, tudo mais. Uma ponte muito grande. Toda a tecnologia, toda a engenharia, todo o material, todas as vigas de concreto, tudo que você imaginar, tudo era feito no Brasil. Gerando empregos no Brasil. É assim que os americanos geram muitos empregos lá. As empresas americanas fazem negócios em outros países. E aí, tudo tem que ser construído com tecnologia americana. Os europeus fazem a mesma coisa. E sempre financiados por bancos de lá, com juros baixos. Porque os juros nesses países são baixíssimos. No Brasil, só quem tem juros baixos é o BNDES. Era tudo financiado e o BNDES lucrava muito com isso. Ok. O que o Moro fez? O Moro quebrou essas empresas e abriu espaço para as empresas americanas entrarem. Por quê? Porque elas estavam roubando os clientes americanos. Imagina essa ponte que eu acabei de falar em Massachusetts, no México. Se não fosse o governo Lula, se o Lula não fosse presidente, essa ponte teria sido feita por uma empresa americana. Então, aí você pensa em um negócio de um bilhão de reais que foi perdido para os Estados Unidos. Eles pensam, pô, perdemos. Perdemos aí um bilhão. E foi para o Brasil, gerando emprego lá para aquele pessoal lá no nosso quintal. É isso que os americanos pensam. Por isso, Sérgio Moro quebrou as empresas. As empresas quebradas contrataram, e aí é que está. Todas elas contrataram a mesma empresa que a Álvares e Márcio. Aí você deve estar pensando, por que será que todas as empresas que eram concorrentes no Brasil, quando elas quebraram, foram quebradas pelo Sérgio Moro, elas contrataram a mesma empresa para fazer a sua recuperação judicial? Isso é parte do que o TCU vai ter que investigar. E calma que estão investigando sim. Aí a Álvares e Márcio contratou o Sérgio Moro. Só que como o Sérgio Moro foi juiz da Lava Jato, ele tinha informações privilegiadas sobre os processos dessas empresas. Então ele poderia ajudar as empresas a fazerem sua recuperação judicial com informações privilegiadas. O que é, já vou te dizer, ilegal. É por isso que ele está sendo investigado. Só que mais ilegal ainda é o fato do Sérgio Moro utilizar isso e ganhar milhões dessa empresa, que além disso também tem em seus quadros agentes da CIA, CIA em bom inglês, que é a Central de Inteligência Norte-Americana, ex-agentes do FBI, agentes do Departamento de Estado Norte-Americano. Quer dizer, um monte de agentes que tem como emprego destruir economias que estão crescendo e que podem fazer frente aos Estados Unidos, estão lá nessa empresa ganhando milhões dessa empresa. Essa empresa lucrou, para você ter ideia, mais de 40 milhões das empresas brasileiras. E pagou muito para o Sérgio Moro. O Moro disse que não, que não recebeu quase nada. Só que o Moro morava numa casa cujo aluguel custa mais de 50 mil reais por mês. Um cara que está ganhando pouco não paga 50 mil de aluguel. Olha bem, 50 mil era o aluguel que o Moro pagava. Ele tinha que pagar as contas de água, luz, internet, tem que comer, beber, cagar, fazer tudo o que ele faz, sair, viajar, tudo mais. Quer dizer, quanto ganhava o ex-juiz Sérgio Moro? Pois bem, será revelado muito em breve. Álvares e Marçal não informou ao TCU quanto ganhava o Moro. Eles se recusaram. Disseram que o TCU não é um órgão que pode investigar a empresa. O TCU já entrou na justiça, eu vou falar, vou te dar o spoiler do que vai acontecer nas próximas semanas. Isso entra na justiça. TCU é o Tribunal de Contas da União. Tem ali o Ministério Público de Contas. Isso vai para o Ministério Público. O Ministério Público vai parar no Sr. Augusto Aras. Isso vai parar no Supremo Tribunal Federal. Eu vou te dar o spoiler. O Supremo Tribunal Federal vai autorizar o TCU a quebrar os sigilos da Álvares e Marçal. Os sigilos estando quebrados, já foram quebrados de algumas maneiras, mas quebrar os sigilos, dá o contrato deles com o Sérgio Moro. Sendo isso quebrado, saberemos aí na marra quanto ganhava o ex-juiz Sérgio Moro. Veja bem, se fosse pouco, se não fosse uma coisa escandalosa, o Moro mostraria o contrato e diria, ó, ganhei tanto. Ganhei tanto, fiz o trabalho tal, foi assim assado. Não tem problema, eu sou um ex-juiz, sou um cara que lutava contra a corrupção, blá blá blá, por isso eu ganhava muito. Não, ele não fala. Por que ele não fala? São muitos milhões de reais. Coisa vai ficar feia pro Sérgio Moro. Vila Mariana, em São Paulo. E, ó, quem quiser apoiar nossas ações, ó, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo sempre o Pix, o PicPay e também, adivinha o que eu deixo também? As minhas outras redes sociais. Siga-me lá também. Falou.